Começa agora Filhos, programa da STV, rede Sesc Senac de televisão, que hoje vai falar sobre mudanças de hábitos. Como reagem as crianças e os adolescentes quando são obrigados a mudar de cidade, de escola ou mesmo de rotina? Vamos ver como Ravel anda enfrentando a separação dos pais, conferir como está sendo a adaptação do Caio à nova escola e visitar uma família que acabou de se mudar para o litoral. Para conversar com a gente está aqui a psicopedagoga Silvia Amaral de Melo Pinto, coordenadora do Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento, clínica de aconselhamento educacional que atende crianças e adolescentes. Bem-vinda Silvia. Obrigada. Criança gosta de mudança? Depende da criança. Tem crianças que sim, tem crianças que não. Depende do temperamento e da facilidade que ela tem de se adaptar às novas situações. A flexibilidade é peculiar a cada ser humano. Agora, se não for programada essa mudança, pode gerar um estresse infantil? Pode. Isso precisa ser bem cuidado. Então, precisa ser programado, precisa ser avisado, precisa ser explicado para ela da necessidade dessa mudança e ela precisa ser preparada, enfim, para não gerar o estresse. Agora nós vamos ver como a separação dos pais mudou a rotina do pequeno Ravel. O Ravel, de 4 anos, tem uma agenda de tirar o fôlego. De manhã eu deixo ele na avó, aí na hora do almoço mais ou menos ele vai para o colégio, aí volta no final do dia e eu vou para a avó e eu vou pegá-lo à noite. No final das contas, são casas e rotinas diferentes. Porque são jeitos de lidar com ele, cada um tem as suas características, as suas exigências. O dado complicador dessa história é a separação recente dos pais. Agora, o Ravel tem que se dividir entre a Andréia e o Ricardo. Um final de semana comigo, um final de semana com o pai. E o que significa isso? Significa que o garoto tem que lidar com dinâmicas de vida também diferentes. A mãe, ela é mais cuidadosa em termos de, ah, cuidado para não pisar no chão gelado, tem que estar sempre de chinelo e agasalhado. Em contrapartida, também existe o contrário, né? Eu também, às vezes, eu podo mais algumas coisas, sou mais severo em algumas coisas, coisas que a mãe, às vezes, não encana tanto. E como não poderia deixar de ser, o Ravel sabe tirar bastante proveito disso. Ah, faz chantagem, fala, ah, minha mãe deixa, com a minha mãe eu posso. A Andréia, por sua vez, reclama das mudanças de comportamento do filho, quando o pai libera demais. Se é um final de semana muito livre, tipo, ah, o Ricardo vai viajar com os amigos, então tem aquela indisciplina de horário, de pessoas, de agita e tal, ele volta mais agitado, ele volta com uma outra energia. Mas o pai se defende, dizendo que o Ravel está amadurecendo com tantas mudanças. Ele é uma criança desinibida, ele não tem muito problema, assim, em contato com outras pessoas ou até com locais diferentes. Ele se adapta bem, até gosta. O importante é que a separação da Andréia e do Ricardo foi amigável. E os dois estão dispostos a educar o Ravel da melhor maneira possível. E para eles, o filho está respondendo à altura. O que é super legal nele é porque, às vezes, a gente está os três aqui e fala, ah, Ravel, dá um beijo na mamãe e tal. Ah, na mamãe e no papai. Ah, então, vamos fazer alguma coisa? Ah, mamãe e o papai. Sabe aquela coisa de, ele não tem essa visão que a gente tem da, ah, separação, ah, pais separados, aquele drama, não. Silvia, isso que a mãe acabou de falar no final da reportagem, agora é um sinal de que o garoto, o Ravel, ele está aceitando bem a separação ou que ele ainda aposta numa união dos pais? Olha, pelo que ela falou, ele está muito bem aí diante dessa situação de uma separação dos pais. O jeito como eles conduziram a separação, acho que foi decisivo para que ele estivesse bem. É claro que todo filho, acho que no íntimo, espera que os pais um dia se reconciliem, mas eu acho que isso é outra história. Mas ele parece estar muito bem, sim. Agora, o que a criança sente quando ele começa a conviver com aquela separação entre a rotina com a mãe e a rotina com o pai? Olha, o importante, você usou até a palavra certa, que foi o que a mãe usou, é que tenha uma rotina. Toda criança precisa de uma rotina. Qual vai ser essa rotina? Isso é uma outra coisa também. Então, é natural que pessoas diferentes estabeleçam condutas diferentes, princípios diferentes, exigências diferentes. Mas a criança vai ter uma rotina dentro da casa do pai e dentro da casa da mãe. E a criança é bastante inteligente para perceber onde ela pode fazer o que e o que é esperado dela. Eu acho que a clareza dessa exigência do que é esperado dela é que é muito importante. Silvia, os pais estão começando a organizar a vida no pós-separação. O que é melhor para o filho? Um dia na casa da mãe, um dia na casa do pai, ou uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai? Qual a melhor forma de organizar essa rotina que você falou, importante para a criança? Olha, aí depende até do relacionamento que eles possam ter, né? Se for um relacionamento amigável, como é desse caso, aí fica mais fácil estabelecer. Eu acho que não existe uma regra. Agora, é importante realmente é que tenha essa rotina. Se eles vão combinar que é cada 15 dias, se é toda semana, ou se é um dia durante a semana, um dia no fim de semana, como muitos pais estão fazendo, não importa. Desde que seja uma rotina. Eu acho que não dá para a criança pequena estabelecer o que algumas famílias estão tentando estabelecer, que é não ter rotina. O dia que o pai quer, o pai aparece, ou é o inverso quando o filho está com o pai, que hoje em dia isso está acontecendo também com bastante frequência, né? Da mãe aparecer ou levar o filho no dia que quer. Eu acho que o importante é ter uma rotina. Conforme eles forem crescendo, eu acho que essa possibilidade pode passar a existir. Porque até os pais já podem se entender direto com o próprio filho. Agora, não havendo a rotina, a criança fica o quê? Insegura? É, porque ela fica na dúvida, será que eu vou ver meu pai? Será que eu vou ver minha mãe? Quando que isso vai acontecer? Então, isso gera realmente bastante insegurança, pode levar a medos, a perder esse pai, perder essa mãe, até perder o vínculo. Porque eu acho que esse vínculo afetivo é que é muito importante para a criança. E como os pais podem perceber que a criança está se adaptando bem a essa rotina? Olha, quando ela está tranquila, quando ela está feliz, ela dorme bem, ela se alimenta bem, ela não está agitada, ela não está agressiva com outras crianças ou com os outros adultos. Eu acho que esse é um fator importantíssimo, é a reação da própria criança. Ela mostra na ação, na criança pequena, na criança maior, ela fala, ela consegue verbalizar. A partir dos sete anos, a criança já verbaliza isso muito bem. E deixar um pouco algumas roupas e alguns brinquedos divididos nas duas casas ajuda a se adaptar a essa nova realidade? Olha, se ela tiver um espaço definido na casa de cada um, eu acho que isso é muito bom. Para ela poder criar, através desses elementos, ela cria a sua rotina e ela estabelece a criação de um novo mundo. Ela organiza o seu mundo interno a partir do mundo externo. Esse é um princípio básico do desenvolvimento da criança. Então, isso é muito bom, é muito importante, sim. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco, a mudança de escola. Filhos, está de volta, hoje falando sobre mudança de hábito. E agora nós vamos até o Colégio OPEC Júnior, em São Paulo, para acompanhar a adaptação do Caio. De mãos dadas com a mãe, eis que o Caio chega em sua nova escola. Ele considera que nem ele falou, mãe, agora eu tenho uma nova etapa. E nessa nova etapa, ele vai estudar na mesma escola do irmão mais velho. Um antigo sonho que se realiza e que traz novos desafios. Agora ele está vendo que o mundo é bem maior. Ele está ansioso para sentir o que é, o que acontece, quais as pessoas. Isso é bem legal. Agora é hora do parquinho. Enquanto a garotada se diverte, a gente observa o Caio. Ele parece solitário, mas de vez em quando, arrisca um contato com os colegas. Em casa, ele fala para a mãe. Mãe, hoje eu já fiz um amigo. Mas quem é esse amigo? Ah, ele fala o nome do amigo dele. Só que até então, sempre é o mesmo amigo. Então, você vê que ele não conseguiu se encaixar perfeitamente no quadro que hoje ele está vivendo. Na visão da escola, isso é compreensível. Afinal, a criança precisa de um tempo para se adaptar às mudanças. O Caio está conosco há uma semana. Então, tudo isso é normal. Ele está se conhecendo novos amiguinhos, se adaptando ao espaço físico da escola, à professora em si. Então, eu acredito que mais duas semanas o Caio já esteja adaptado. E essa adaptação tem uma mãozinha da professora. No início das aulas, ela está sempre ali, ajudando, ensinando, animando a garotada. Nós vamos ensinar através das brincadeiras, jogos, competição, para que fique animado. Nessas atividades, a professora acaba convocando os alunos a se conhecerem. E, surpresa, no trabalho em dupla, olha só quantas mãozinhas aparecem. Todas as atividades direcionadas a brincadeiras em grupo, para que realmente eles se conheçam. Essa semana seja de entrosamento mesmo entre as crianças da sala. Bem, todo mundo já falou, já deu sua opinião. Mas o que será que o Caio pensa de toda essa história? Você acha que foi boa para você essa mudança, mudar de escola? Foi? Por que, Caio? É porque eu queria mudar, porque a minha professora era brava. E agora? Agora eu tenho uma mãozinha. Agora é esperar que logo, logo, o Caio se ajeita. Silvia, a mudança de escola gera muita ansiedade na criança? Olha, depende. Se ela está querendo mudar, não. Ela até chega assim muito bem, muito feliz. Entra de novo a mesma questão. Depende do temperamento de cada criança. Agora, precisa ser vista com cuidado. Por que vai ser feita essa mudança? Se ela é necessária, se ela não é. Foi uma decisão dos pais? Ou foi porque a criança não estava bem na escola anterior? Eu acho que tudo isso tem que ser pensado para ver se vale a pena. Não dá para se mudar de escola só por um mero capricho de uma criança. Acho que é preciso pensar se vale a pena. E como os pais podem administrar os medos e expectativas ali do aluninho que está indo para os primeiros dias no novo ambiente? Eu acho que como toda mudança, de novo, a gente cai na mesma coisa. É conversar bastante. Eu acho que tem que preparar, tem que mostrar para a criança como é essa escola, levá-la ao local, conhecer antecipadamente como é essa escola, ter um primeiro contato. E muitas escolas estão tendo essa preocupação de entrosar esse aluno novo no seu próprio ambiente, às vezes até no ano anterior, no final do ano anterior. Porque ela vai se acostumando com esse novo espaço, com os novos colegas. E é bom que o pai entre junto? Tem escolas que pedem e solicitam. Quando a criança é bem pequena, no início de um maternal, é importante que os pais estejam presentes durante um certo tempo. E normalmente o que as escolas fazem é que esse período que o pai permanece na escola ou a mãe vá diminuindo aos pouquinhos. Então a criança se sente segura. Agora algumas crianças se sentem tão bem, tão à vontade, que até dispensam a companhia dos pais e ficam sozinhas numa boa. Mas na reportagem a gente viu que o Caio, o garoto, ele estava com vontade de mudar de escola e mesmo assim ele está retraído. Quanto tempo leva o período de adaptação em média? Olha, aí depende também, de novo, do temperamento da criança. Mas em média, é esperado que no primeiro mês, no máximo, no mês a criança já esteja adaptada. Agora é perfeitamente normal, como disse ali a professora e a coordenadora da escola, é natural, não dá para a gente querer que uma criança chegue num ambiente novo e estranho e no primeiro dia esteja super à vontade. Nem com nós adultos isso não acontece. Eu acho que a gente, às vezes, está exigindo demais das crianças. Mas, Silvia, como é que o pai pode saber que a adaptação, mesmo com os problemas normais que advêm dela, está ocorrendo de uma forma normal, que não tem nenhum grande problema envolvendo? Aí, mais uma vez, ela vai mostrar nas reações dela. Se ela estiver tranquila, ela chega em casa calma, à vontade, ela relata o que aconteceu, ela diz das experiências que teve, ela está se alimentando, está dormindo bem, não está agressiva, não está agitada, não está irritada. Aí, com certeza, está tudo sob controle. Novamente, nas maiores, eles vão poder falar e verbalizar. Olha, não gostei. E é por isso que, para mudar, não se deve obedecer a uma vontade da criança. Precisa que os pais tenham bastante consciência da importância e da necessidade dessa mudança. Porque aí eles também podem ser firmes. Não, olha, você até quis mudar, foi necessário mudar. Vamos esperar um pouco para ver como é que fica essa situação. E dá um tempo, e talvez até de um ano naquela escola, para ver se essa realmente inadaptação é verdadeira. E a inversa, quando a criança não quer mudar e os pais acham que é interessante, por causa do processo pedagógico da escola. A criança pode tomar essa decisão, não quero ir. Olha, os pais não devem ouvir tanto as crianças pequenas, porque a criança não tem essa condição de escolha, de saber o que é melhor para ela ou o que não é. Eu acho que cabe a nós, pais e educadores, determinarmos os objetivos. Agora, esses pais também precisam pensar assim, por que eu quero mudar esse meu filho? Só para, porque às vezes eles me relatam muito lá na clínica, assim, eu quero uma escola mais forte, eu quero uma escola maior. Então, o que a gente aconselha para os pais é, olhem e vejam, se o filho está satisfeito naquela escola, que ele está, ele está feliz, ele se sente capaz, que eu acho que são duas coisas, estar feliz e estar sendo desenvolvido, para que ele possa se sentir capaz e desenvolver suas capacidades. São dois aspectos muito importantes. Se isso está acontecendo, não tem razão para esses pais trocarem essa criança de escola. O importante é o momento presente. Não vamos pensar lá no vestibular para uma criança que está numa pré-escola. Está longe ainda. É. Hora do intervalo. Daqui a pouco, a mudança de cidade. Filhos está de volta, hoje falando sobre mudanças de hábito. E agora nós vamos descer a serra para ver se o Rodrigo e a Manuela estão gostando de morar na praia. Que criança não gosta dessa vida? Mar, areia e diversão. Pelo menos o Rodrigo e a Manuela estão curtindo de montão. E os pais da dupla também. Faz pouco tempo que a família deixou São Paulo para morar no litoral. São Paulo é uma grande cidade, poluída, violenta. Tem várias virtudes, mas também tem muitos problemas para se viver. Quando o Iker veio trabalhar aqui em Santos, ele começou a falar, o que se a gente fosse embora para lá? Já deu para ver que todos toparam o desafio e não se arrependem. Eu posso pegar minha bicicleta e andar pelas pracinhas. E também porque aqui eu tenho praia, porque eu posso vir todo fim de tarde, né? E olha que no início, a Raquel até pensou que os filhos iam sofrer com a mudança para Santos. E que quando a gente pensava na ideia antes de mudar de São Paulo... Ah, não quero porque meus amigos estão aqui. Não quero porque minhas tias moram aqui. Mas depois que os pais decidiram apresentar a cidade aos filhos... Quando eles vieram para cá e vislumbraram a ideia de poder andar na praia, jogar bola, andar de bicicleta no calçadão... Aí era só a questão de quando que nós vamos passando. E os amigos que ficaram em São Paulo? Bom, a família já encontrou a solução. A gente não vai parar de se encontrar. Eles vêm para cá, eu vou para lá. A qualquer momento eles podem marcar um programa com os amigos. Com os amigos de lá e com os de cá também. Tá fazendo novos amigos aqui? Como é que tá? Tô. Tá legal. Na escola tem bastante gente legal. Por isso, quem aqui quer voltar para São Paulo? Tem paganda. E quem quer continuar aqui? Uhum. Afinal, como filosofa o pai... Poder crescer soltando papagaio, andando de bicicleta é muito melhor do que ficar enclausurado, que é a vida da grande cidade. Silvia, a mudança de cidade exige uma preparação maior da família? Ah, com certeza. Porque é uma mudança mais drástica, né? Então, mas sendo necessário, por N fatores, como eles colocaram aí até do emprego do pai... É uma questão de ir preparando aos poucos a criança para isso. Ir mostrando até o que ela vai ganhar com essa mudança. Para até convencê-la e para que ela possa ter vontade. Evidentemente que ela só vai gostar depois que ela já estiver lá. E se essa mudança for positiva, este caso aí foi muito facilitador. Porque para a criança dessa faixa etária deles, ou estar em contato com a natureza, ter praia... Isso aí é o maior lazer que eles podem ter. Fantástico mesmo. Então, eles estão ainda naquela fase de estarem maravilhados com a nova aquisição. É como se ganhasse um brinquedo novo. Acho que ao inverso se torna mais difícil. Se você muda para uma cidade que não tem muita opção de lazer. Ou para uma criança que é do interior ou está acostumada com uma liberdade, ir para uma cidade grande. Isso a gente vivencia também na clínica muitas questões nesse sentido. Que acabam até gerando, às vezes, dificuldades de aprendizado por estarem inadequadas àquela nova situação. Mas é possível a adaptação? Sempre é possível? Sim, sempre é possível. Eu acho que com bastante conversa entre os pais é possível. São poucos os casos que chegam, por exemplo, para nós, que precisam de uma intervenção mais específica com um profissional especializado. De uma forma geral, é possível resolver dentro da própria família. Agora, para os mais velhos, eu acho que aí tem uma questão diferente. O adolescente tem a questão do grupo. Ele se adapta com mais dificuldade a essas mudanças, as grandes mudanças. Sim, isso. Porque a identidade dele está ligada à identidade do grupo a qual ele pertence. Então, na hora que você quebra essa identidade, é difícil para ele estar se reestruturando e aceitar também essa mudança. Então, acho que aí você tem que pensar bem como vai ser feito tudo isso. E como essa família fez? Continuar com os vínculos antigos, para poder depois estabelecer também outros novos. Porque eu acho que isso é que é importante também os pais transmitirem para os filhos. Que nada na vida que a gente constrói é descartável dessa forma. Eu acho que nós estamos vivendo uma era aí de muita coisa de... Tudo é consumo, uma visão consumista, descartável. Eu acho que a gente precisa passar esses valores também para os filhos. Que aquelas amizades que eles construíram antes devem permanecer e podem permanecer. Através de convites, de festinhas, aniversário, fim de semana, contatos esporádicos. Então, mostrar que é possível manter os vínculos anteriores e renovar. Agora, qual a melhor forma de ajudar, seja criança, seja o adolescente, nesse processo de mudança, nessa adaptação durante a transição de uma cidade para outra? Eu acho que é, novamente, a questão da conversa com os pais, o diálogo. E também criar algumas atividades em que a criança possa estar se relacionando de uma forma mais fácil. Não só o vínculo escolar, que eu acho que esse é um grande fator. A própria escola nova vai facilitar que ele crie novas amizades, se adapte ao novo lugar. Mas também ao prédio que vai morar, a região onde vai viver. Eu acho que ver também os pais programarem o que combina com o seu filho, o que combina com a sua família. De estarem mantendo alguns padrões básicos aos quais eles já estavam acostumados anteriormente. Então, você só transfere a sua rotina de cidade. Mas, pelo menos, manter essa rotina básica que dá uma segurança para a criança na nova cidade onde ela for. Agora, é importante o diálogo, mas alguns pais até perguntam, mas o que é que eu vou conversar com eles? Qual o teor desse diálogo? O pai tem que passar o quê? Que ele é uma referência permanente para manter a criança e o adolescente tranquilos? Isso, eu acho que também. Eu acho que isso a criança até já tem. Se o pai realmente exercer esse papel e a mãe, né? Claro, é o casal. Aí, quando a gente fala o pai, são os pais, né? A criança nem precisa desse discurso. Entendi. Porque a criança já sabe que o pai e a mãe são referência para eles. Então, se isso já acontecer no cotidiano. Eu acho que o que precisa sobre a conversa é o papai precisa mudar. Eu acho que é colocar francamente as razões da mudança. Olha, o papai precisa mudar porque ele vai mudar de trabalho ou aqui onde nós estamos morando, eu estou com pouca possibilidade de crescimento de trabalho ou financeira, porque hoje em dia isso está muito comum. Então, a busca de novos mercados de trabalho, eu acho que o pai tem que se abrir. Eu acho que a criança, desde os três anos, já tem condição de ouvir do pai e da mãe um diálogo sincero. Eu acho que nunca colocar ou se colocar acima do filho como alguém perfeito, que não tem seus problemas, não. Abrir que está tendo algum problema, mas que eles estão fazendo isso exatamente porque estão cuidando desse problema, que a criança não precisa se preocupar. Estão juntos, né? Que estão juntos, estão unidos e que eles vão dar esse respaldo para a criança. Ótimo. Silvia, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. E o programa Filhos vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse o nosso site. O endereço é www.redestv.com.br. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.